Abertura Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer Que eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno Estamos tão longe, tão perto também E os anjos nos dizem amém Fiquei na função até tarde Mas não vou dormir sem dizer Que eu juro, te juro amor eterno Gata Eu juro, te juro amor eterno Sem você aqui Paraíso sem cor Sem você aqui Primavera sem cor Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno E o teu olhar me diz tantas coisas Tantas coisas loucas que quando chega perto a minha alma não me deixa mentir Esse teu olhar é pouco pra mim É um ponto sem fim Esse teu olhar, numa boa É o tu dentro de mim Eu vou, te juro amor Eu juro, te juro amor eterno Obrigado.